Começa na próxima semana o maior evento católico do mundo e os peregrinos que vêm de toda parte aproveitam para conhecer outros destinos turísticos do país. E essa é mais uma forma de divulgar o Brasil lá fora. A Jornada Mundial da Juventude deve atrair até 2 milhões de pessoas de vários países entre os dias 23 e 28 de julho no Rio de Janeiro. O Ministério do Turismo quer aproveitar a Jornada Mundial da Juventude para fortalecer o turismo religioso no Brasil. Mas a ideia também é divulgar ao público jovem outros destinos do país. De acordo com a organização do evento da Jornada Mundial da Juventude, espera-se cerca de quase 2 milhões de pessoas entre turistas nacionais e internacionais. e nós não poderíamos perder a oportunidade de divulgar o nosso país para esse público que está se direcionando para o Rio de Janeiro. Então seria uma bela oportunidade para divulgar os destinos religiosos do país, que é um público que está sendo atraído pela fé, então é um público católico. Então em um momento a gente apresenta a eles outros destinos religiosos do país, mas também vamos apresentar de forma geral todos os destinos turísticos brasileiros. E antes de partirem para a Jornada, no Rio de Janeiro, muitos visitantes estão conhecendo outras cidades do país, como aqui em Brasília, onde aproveitam para visitar tanto pontos turísticos tradicionais quanto destinos religiosos, como este grupo de jovens venezuelanos. Aqui estamos fazendo algo de turismo religioso, passeando ou conhecendo as iglesias, cada um dos templos, e os lugares mais importantes de Brasília. Segundo o Ministério do Turismo, 140 municípios do país dizem ter potencial turístico religioso. Para divulgar esses locais, o governo federal investiu cerca de 1 milhão e 400 mil reais na Expo Católica, uma feira que vai acontecer durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O Ministério também está concluindo a lista das cidades, que vão receber mais de 600 mil reais para explorar ainda melhor o potencial turístico religioso. O Ministério do Turismo já há muito tempo vem trabalhando a questão do turismo religioso. Se reconhece que existe um grande fluxo no país, que é um grande potencial de desenvolvimento da atividade turística, e a partir disso reuniu os principais destinos turísticos brasileiros de turismo religioso, e vem trabalhando num grupo de trabalho, levantando quais são as necessidades desses destinos, quais são as suas peculiaridades, e de que forma o governo federal poderia ajudá-los. Em 2011, mais de 1 milhão e 100 mil brasileiros viajaram por motivos religiosos. No mesmo ano, mais de 16 mil visitantes estrangeiros também tiveram foco na religião. Entre os principais eventos ou destinos religiosos no país, se destacam o Sírio de Nazaré, a Romaria Juazeiro do Norte, que recebe cerca de 2 milhões de devotos de Padre Cícero por ano, e a Romaria Aparecida, onde fica a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil.